Olha só, LDB só questões de 2024, bora pra cima, bora pra cima, sem perder tempo, hein? Juntos até a conquista, é isso aí, tem que ter fé, bora lá! Primeira questão aqui, primeira questãozinha pra gente não perder tempo, boa noite Maria Lenira! Olha só, questões fáceis, hein? Responda a questão conforme as diretrizes operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial, resolução CNI-CEB nº 4, de 2009. Quais são os dois perfis de professores, dois perfis de professores mencionados no inciso 3 do artigo 59, da LDBEM, para atuar como alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. Vamos lá! Professor, olha só, os dois perfis do inciso 3 do artigo 59, isso significa que você tem que saber o artigo 59, inciso 3, tá? Professor do ensino fundamental e professor especializado em educação especial, professor do ensino médio e professor especializado em educação física. Olha só, tem questão aqui, tem alternativas que você já vai cortando, né? Professor capacitado para atuar em classes comuns e professor de línguas, professor de educação infantil e professor especializado em educação especial. Ah, cadê o bebê? O bebê tá ali, deixa o bebê lá que ele só atrapalha. Não vai atrapalhar? É, a Nair tá perguntando por você aqui, pai. E aí, quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Você quer ver, Nair? Hein? Deixa eu ver aqui. Quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Aqui dá pra você... Olha aí, pera aí. Deixa eu pegar você. Olha aí, manda um oi pra Nair. Ui, você tá pesado demais. Aqui, 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 olha aqui. Aqui, 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 aqui. Fala, oi, Nair. Oi, Nair. Um beijo. Beijo. Tá bom, agora vai lá, não me atrapalha. Ok. Tchau. Bora, 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 bora ver quem acertou essa questãozinha aqui fácil. Essa questãozinha aqui fácil. A Marcelene Franco falou letra C. Ó, C de caramba, acertei. Será que é a letra C? Será que é a letra C mesmo? Será que é a letra C? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se é a letra C. Vou clicar aqui pra ver se é a letra C. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na lei. Eu gosto de ver a lei como... Olha só, o artigo 59. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Inciso 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo a programação escolar para os superdotados. A resposta está aqui, inciso 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para integração desses educandos nessas classes comuns. Não sei se você percebeu aqui, essa banca aqui deu uma escorregada. Olha essa parte aqui. Professores do ensino regular, pode ser de ensino médio, do ensino... Isso aqui você sabe, né? Agora, capacitados para a integração. Olha só a questão. Olha aqui a letra C. Professor capacitado para atuar em classes comuns e professores de línguas. Marcelene Franco, é essa aqui? Professor capacitado para atuar em classes comuns e professor de língua. Eu vou clicar aqui, hein? Professor de ensino fundamental e professor especializado em educação especial. Professor capacitado para atuar em classes comuns e professor de língua. A gente dá aqui a letra B. Professor de ensino médio e professor especializado em educação física. Professor de educação infantil e professor especializado em educação especial. Agora, eu quero ver... A pessoa fala que LDB é fácil. Ah, mas LDB é muito fácil. LDB é muito fácil. E aí? Na escena, sabe ou não sabe? Então, vamos aqui... Vou no gabarito, hein? Vou no gabarito. Depois eu falo... A gente chama aqui para uma observação aqui. Vamos clicar aqui e ver quem acertou. A letra A de A. Rapaz, eu sei tudo. Letra A de amor, A de amor, B de paixão. Letra A. Olha só aqui, ó. Professor de ensino fundamental. E professor especializado em educação especial. Veja só essa parte aqui. Professor de... Vamos marcar esse professor aqui. Professor de ensino fundamental e professor especializado em educação especial. Vamos aqui. Olha só. Essa... Cadê o inciso 3? Olha, professores com especialização. Tudo bem, é esse daqui, né? Professor especializado em educação especial. Ok. Aí vem aqui, ó. Obrigado, Solange. Aí vem aqui. Bem como professores do ensino regular. Só que esse professor do ensino regular, a lei... Não sou eu que estou dizendo, hein? Eu sou um jumento. Mas a lei diz aqui, ó. Professor do ensino regular capacitado para integração desses educandos. A banca só colocou o professor aqui, ó. Não colocou o professor capacitado. Ele colocou qualquer professor aqui. Então, mas... Eu só estou te falando aqui para você ficar ligado. Que poderia ter uma mais completa do que essa. Então, você ia por ela. Mas aqui, por exclusão, você já ia cortando aqui. Ficaria essa. Mas é uma questão aqui que poderia ser anulada. Que não é qualquer professor. É o professor que o inciso diz aqui, ó. Capacitado. Professor capacitado. Não é... Não sou eu que estou falando. É a lei. Então, aqui, a letra A de amor. A de amor, B de paixão. Vamos à questão 2. Questão 2. Responda a questão conforme as diretrizes operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica. Modalidade de educação especial. Resolução CNECB nº 4 de 2009. Marcelene Falco. É só anotar, copiar essa questão que você errou, Marcelene. E você não vai errar mais nunca. O artigo 59 da lei nº 9.394 e 96. Asegura aos educandos com necessidades especiais diversos elementos. Qual deles não está entre esses elementos? Currículos, métodos, técnicas, cursos, educativos e organização específicos? Professores com especialização adequada. Educação especial para o trabalho. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares. E aí? Olha só, o YouTube falou que tem que pedir para o pessoal deixar like, hein? Senão ele fica travando a minha live. Esse YouTube não vai com a minha cara. E aí? Currículos, métodos, técnicas, cursos... O que não é? Qual deles não está entre esses elementos? Currículos, métodos, técnicas, cursos, educativos e organizações específicos? Professores com especialização adequada? Educação especial para o trabalho? O acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares. Pergunta estranha. Muito estranha. Ele quer saber a questão errada aqui, ó. Qual a questão aqui está errada? Qual a questão não? Qual a alternativa está errada? A letra D? Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares. Vamos ler o artigo 59. Olha só. Quem errar, vai por mim. Se você errar, não fica triste. Agora é o momento de errar. Se você errar, você vai fazer o quê? Você vai copiar. Você vai no artigo 59 e vai copiar o artigo 59 inteiro. Mas não é para ler. Ler até o bebê está lendo agora. Começou a ler. Ai, meu Deus do céu. Ninguém aguenta mais esse menino. Tudo que é palavra, ele fica lendo. Tem que escrever. É para escrever no papel. Escrever no seu papel. Não é digitar na internet, no computador. Então, vamos lá. Vamos ver quem acertou. Quem não acertou, é porque não deixou o like e Jesus vai se castigar. Vamos lá. Ó, artigo 59, hein? Vamos lá. Marca aí se você está ligado nisso aqui. Vamos lá. Artigo de novo, eu vou ler. Quero nem saber se você vai gostar ou não. Olha só. Os sistemas de ensino assegurarão aos educando com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Inciso 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Ponto. Para que? Para. Currículos, métodos, técnicas, recursos. Agora, vamos ler a letra A. Leia a letra A. Currículos, métodos, técnicas, cursos... Olha essa palavrinha aqui. Cursos educativos e organização específicos. Ah, a Funatec te pegou. Olha só, de novo. Inciso 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos. Olha que a Funatec colocou aqui para te engalobar. Cursos. Ela colocou cursos. Agora aqui tem recursos. Currículos, pede perdão, Sandra Borges. O pessoal quer que você decore palavra por palavra. Olha só. Professores com especialização adequada, você já viu. Educação especial para o trabalho. Mas de novo a letra D, Nair. Olha só, Nair. Ele quer o errado. A letra D. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares. Artigo 59, inciso 5. A errada aqui é a letra A de abestado. Aqui, lá é recursos. Ele colocou cursos. Recursos, cursos. Na escena, pede perdão para Jesus. Então a letra aqui é a alternativa correta. É a letra A de abelha. A de abelha. Sobre a política nacional de educação básica principal. Objetivo da lei de diretriz e base de educação nacional. Conforme mencionado no artigo 59. Vamos lá. Restringir o acesso à educação para alunos. Com deficiência. Asegurar os alunos currículos, métodos, recursos. Olha só, aquela questãozinha lá. Ele aqui, aqui. Viu lá aquela que a gente fez agora? Ele trocou recursos lá por cursos. Está vendo como é para fazer questões? Luciana Alves de Souza, 2. A letra 2. Não, Luciana, é a letra A. Asegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. Excluir a terminalidade específica para alunos que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Impedir a aceleração de estudos para alunos superdotados. Aqui, por exclusão, né? Opa, subi aqui. Por exclusão aqui, dá para a gente acertar essa questão aqui. Aqui eu marquei aqui, só para mostrar que era a mesma lá da questão 2, né? Olha só. Restringir acesso, mesmo que a gente não saiba o artigo 59, olha só. Tem umas coisas que não tem lógica. Olha que coisa feia nesse B. Restringir o acesso à educação para alunos com deficiência. Restringir acesso? Não tem nem sentido, né? Vamos pular aqui. Excluir a terminalidade. Tem umas coisas que não tem sentido. Impedir a aceleração de estudos para alunos superdotados. É isso mesmo? Impedir a aceleração? Asegurar... Olha só, vamos ver o artigo... Ele falou 59. Vamos lá no 59. Aqui a gente mostra a lei. Os sistemas de ensino assegurarão alunos educados com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Quando a gente erra, a gente faz o que? Alex Munhoz. A gente copia currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Ela tem que copiar no caderno, cara. Para não errar mais. Vamos ver aqui se a Nair acertou. A Barito é a letra B. Beleza! Acertei! Bora para mais questão. Vamos aqui, vamos aqui. Bora lá. O dever do Estado com a educação... Era efetivado mediante algumas garantias. Assinale a assertiva que não representam as dessas garantias. Não, hein? Sempre marca não, para não esquecer. A educação infantil... Educação infantil... Olha, educação infantil gratuita às crianças... De até 3 anos de idade. Educação infantil às crianças de até 3 anos de idade. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Essa aqui ficou fácil, né? Essa ficou fácil. Isso aqui foi só para agradar vocês. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui é o artigo 4º, né? É o artigo 4º. Vamos só dar uma olhadinha no artigo 4º. O dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. 3 anos não, né? Educação infantil gratuita às crianças de até 3 anos não. 3 anos você tem que pagar. 3 anos não. Dário Ferreira. Dário, se decide, rapaz. Então, aqui vamos dar uma clicada aqui no gabarito. Ó, o gabarito é a letra A de amor. A de amor. Verde, paixão. Olha só, hoje a minha live não está caindo. Porque eu descobri que minha live estava caindo porque eu estava fechando a porta e não estava chegando o sinal do Wi-Fi. Oh, pobreza. Bora lá. Bora fazer questão. Olha só. Está 3 a 1, hein? Eu estou com 3. 3 a 1. Vocês acertaram 1 aí e erraram 3. Que feio, hein? Bora lá. A educação. Olha aí. Quem conseguiria ser supervisor escolar, hein? Quem conseguiria ser supervisor escolar? Vamos ver se você passaria nessa prova. A educação infantil no Brasil constitui um direito da criança. Ao Estado compete a responsabilidade de garantir e disponibilizar espaços e profissionais adequados para atendê-la. Atendê-la corretamente. De acordo com a normalização atual da LDBEM, a educação infantil tem por finalidade. Eita, e aí? Qual a finalidade da educação infantil, Maria Lenira? Vamos lá. O desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade? Olha aí. O pessoal está falando que é a letra A. 1 está a letra A. Naí falou que é a letra B. O povo não se decide. Vou marcar aqui. A maioria está a letra A. A de amor. B de banana. O desenvolvimento intelectual e psicossocial da criança de até 5 anos em suas dimensões de cuidar, brincar e alfabetizar, completando a ação da família e da comunidade? O desenvolvimento psicossocial da criança de até 5 anos em parceria com a família, bem como desenvolver atividades voltadas ao letramento e numeramento, saberes necessários para sua promoção ao ensino fundamental, ao desenvolvimento social e pedagógico da criança a criança de até 5 anos, fortalecendo as aprendizagens voltadas à alfabetização, ao pensamento lógico, matemático e à cidadania como forma de prepará-la para o ensino fundamental. Eita bexiga! Então aqui, vamos ver a lei. Vamos ver a lei. Vamos ver o que diz o artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então a letra A de amor é a alternativa correta. Eita, 3 a 2, hein? Vamos ver aqui, 3 a 2, eu estou ganhando, hein? Gabarito, letra A. A de abelha. De acordo com o artigo 31 da lei 9.394, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, a organização da educação infantil, avaliação mediante acompanhamento e registros do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção mesmo para o acesso a ensino fundamental, é isso Juvenal, é o sem promoção, vamos ver a letra B, carga horária mínima anual de 800 horas distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, quero ver, atendimento a criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para jornada integral, e aí Juvenal, a letra D, controle de frequência pela instituição de educação básica exigida, a frequência mínima de 800, de 80% do total de 800 horas, expedição de documento, documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, e aí, e aí, deixa lá, Mariana falou que é a letra A, a Anaí falou que é a letra A, a Sandra Bode falou que é a letra B, a Cíntia falou que é Barbosa, letra D, a Cíntia Barbosa falou que é a letra D, a Maria Lenira falou que é a letra D, vamos, para o artigo já que ninguém confirme ah Miami não, já não fale mudar errou eu vamos ver aqui não pode mudar quem falou, falou, quem não falou não fala mais, olha só, vamos lá artigo 31 a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns avaliação mediante acompanhamento de registro olha lá, aqui embaixo aqui está o Paranauela, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima, 60% do total de horas mínima frequência mínima, cuidado com isso, frequência 60 ah, e aqui os camarada colocaram 80% do total de 800 horas aqui é só para te enganar então aqui, o gabarito incorreto, vamos ver aqui é a letra D de doido é a letra D de doido é a letra D de doido